E eu lembrei aqui de uma história que o meu sogro contou pra mim, inclusive. O cara estava extremamente deprimido, extremamente deprimido. E ele ia pras pessoas e falava assim, cara, eu não sei mais o que fazer, essa depressão me consome, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não tenho vontade de fazer nada, cara, eu tô nas minhas últimas forças. Ia perguntar pra um, pra outro, pra outro, até que sempre indicavam pra ele, o psicólogo da cidade, que era o bam, bam, bam. Olha, esse psicólogo aí, se ele não resolver o seu problema, ninguém mais resolve, cara. Você vai se livrar aí dessa depressão, mas tranquilamente, vá até ele. Ele ia perguntando, todo mundo indicava esse psicólogo e ele foi lá. Ele começou a contar os problemas dele, o negócio, olha, cara, você, o psicólogo chegou e falou assim, você tá derrubado demais, você precisa rir um pouco, cara. Você precisa rir um pouco. Faça o seguinte, tem um circo aqui na cidade, tem o Palhaço Zezinho, que se você for lá, você vai ter uma noite incrível, você vai rir muito, e isso vai te fazer bem. O Palhaço Zezinho, não tem uma pessoa que não vá no show do Palhaço Zezinho e que não saia dando risada. Aí o cara olhou pro doutor. Doutor, o Palhaço Zezinho sou eu. Doutor, o Palhaço Zezinho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto